TARATATATARATATATÁ Português, palavra Diabetes Isso é o E Libras traduz com Olha aqui ao lado Isso é Libras escrita Mas é escrito E Tem duas possibilidades A primeira é de L Paz Vermelho Paz no braço, não e doce Olha, sangue Doce O outro de A É o E Paz assim Então, dois caminhos Para traduzir Por que dois? Assim, sangue, glicose e assim Porque são duas vertentes Esse primeiro Ele é natural É um resumo da explicação Isso significa A pessoa tem uma doença E ele coge Alta no sangue Uma doença Esse outro sinal Acho que é Alex É um sinal resumo Mas na letra do português Tem que influenciar Então eu gosto Mais do primeiro Igual Sangue, helicose Ou Tem que influenciar Mas Às vezes Para sinalizar Demora Mais Né? Mas Eu entendo A característica Claro É da doença Perigoso Se você Amente Você Evita Deixar Pra lá Não É importante Vai médico Controle A regrinha Com meu E Explicação Você aprende E segue Segue A regrinha A evitação Não deixa pra lá não Não ignora não Tá? Por favor Cuide da sua vida E eu cuido da minha Vamos!